Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Dimas, você está em mais um Invasão HQ Eu venho te pedir humildemente, com muito carinho Se você achar que eu mereço, deixe seu like Esse vídeo deu trabalho pra Samira, hein? O vídeo deu trabalho, ediçãozinha legal, Samira, agradeço demais Então eu quero pedir o seu like, a sua inscrição Ative o sino de notificação, confere aí de vez em quando, tá ok? E siga no Instagram, porque o Instagram tá muito massa, tá muito legal, pessoal Eu vou compartilhar com vocês 5 momentos que pra mim Foram 5 momentos muito marcantes da história do cinema Existem vários momentos, sim Mas, esses momentos, são momentos que eu tentei selecionar 5 momentos Que pra mim, eu nunca mais esqueci Eu nunca vou esquecer esses momentos de alguns desses filmes, ok? Esse vídeo contém spoilers, é claro Mas, eu vou falar o primeiro filme Se eu falar o filme e você não assistiu esse filme Você multa o vídeo, continua assistindo Quando sair o nomezinho do filme e eu for passar pra outro filme E você ver que você não assistiu Ou que você já assistiu Volta o áudio do vídeo que você continua assistindo, ok? Ou deixa tudo rolar aí, tá bom, pessoal? Eu acho que vocês já assistiram todos esses filmes Eu vou começar falando do Star Wars O Star Wars da Era 2000, tá? Episódio 1, 2 e 3 O momento que mais me marcou foi no final do terceiro Quando o Anakin Skywalker Definitivamente ele virou Darth Vader Samira vai colocar aí pra gente ver Quando aquela câmera vem subindo assim Aquela respiração, né? Que todo mundo já conhecia nos filmes antigos E definitivamente ele levanta ali E assume o manto de Darth Vader Eu fiquei emocionado com essa cena Até mesmo porque eu fui na convenção do Star Wars Que teve no Ibirapuera Nossa, uns 15 anos atrás E eu vi essa plataforma que ele sobe lá A mesma usada no filme eu vi de perto Então eu fiquei super emocionado Eu adorei esse momento Esse momento foi o momento mais esperado Acho que por todos os fãs de Star Wars O momento que o Anakin definitivamente se torna o Darth Vader Aquela subida Acho que é a última cena de todos os filmes aí Da Era 2000 Primeira cena que me marcou bastante foi essa, ok? Segunda Matrix Matrix, pra começar Matrix tem um monte de frase de efeito Tem um monte de cena histórica Um monte de coisa que me marcou Mas o final Eu acho que o final tem um gosto a mais, né? Mas o final Que é o momento que ele tá lutando ali com o último, né? O Smith ali, né? O final do primeiro, tá ok? É a hora que ele Realmente ele se dá conta do que ele se tornou Aí os caras começam a atirar E ele para todas as balas assim E pega uma assim E olha e fala Meu, isso aqui faz muito sentido pra mim E todas as balas caem E aí ele parte pra cima lá Meu, sensacional Esse momento arrepia só de lembrar Momento Matrix Bom, terceiro Senhor dos Anéis Senhor dos Anéis não é propriamente dito o final Mas assim É um momento que o Sam e o Frodo Eles estão indo sentido lá Pra jogar o anel lá Onde eles têm que jogar lá E o Frodo ele não aguenta mais O Frodo ele Realmente ele vira pro Sam e fala Eu não aguento mais carregar esse anel É um fardo muito pesado pra mim O Sam, ele diz Senhor Frodo Esse momento é demais, galera Eu não posso carregar o anel Mas eu posso carregar o senhor Aí ele carrega o Frodo Pessoal É um ato de generosidade É um ato Eu achei um ato tão bonito No filme Eu fiquei muito emocionado com essa parte Realmente essa parte me marcou demais Esse momento do Senhor dos Anéis Antes de mais nada Se você não deu like Continua aí Deixa o seu like E também não esqueça de escrever o seu momento O momento que marcou pra você Na história do cinema de algum filme Ok? Continuando Quarto filme Filme do Rock Balboa Lá a luta Eu tenho quase certeza que é o 2 Eu confundo muito o 2 com 1 A cena que o Apollo e o Rock estão lutando A última luta deles E os dois começam Se segurar nas cordas do ringue E um levanta Aí cai O outro levanta O outro quase cai Aquele momento de Meu, quem vai ganhar? Inclusive essa cena Ela foi uma cena que ficou marcado Como uma das melhores cenas De filmes De que envolve esportes Da história do cinema Se não a melhor Ou a segunda melhor Tem a Menina de Ouro também Que é muito bom Tem uma cena maravilhosa lá também Mas essa cena Foi uma cena que me marcou Porque você vê ali A determinação dos dois De querer vencer aquela luta E aquela luta Que não é mais um contra o outro É aquela luta Pra ficar em pé Quem fica em pé primeiro E aí lógico A gente sabe O Rock ficou em pé E ele ganhou a luta Essa cena é demais Rock balboa A última e quinta De Volta para o Futuro O 1 De Volta para o Futuro Todo mundo sabe Eu sou apaixonado Já fiz especial De Volta para o Futuro E uma cena que me marcou Bastante Nesse filme É a cena Johnny Bigood É a cena que o O Martin McFly Ele sobe no palco Lá ele tá no passado Né? Nos anos 50 E ele sobe no palco Pra tocar aquela guitarra Aquela semi-acústica Gibson vermelha Clássica do Do Chick Berry E começa a tocar O Johnny Bigood Meu Que momento bacana Cara De Volta para o Futuro É sensacional Sem dúvida É uma das melhores coisas Que eu já vi na vida Assim Eu assisto tipo Duas vezes por ano E não enjoo Toda franquia E aí O que vocês acharam Desse vídeo De meio de semana Todo sábado Continuamos com indicações Aqui de filmes Netflix Ou não Tá bom E é isso aí Pessoal Tô abrindo o leque Espero que vocês tenham gostado De mais esse vídeo Durante a semana Deixe seu like Dê uma força pra gente Se você gosta Compartilha E diga aí Qual é o seu momento O momento que marcou Sua vida na história do cinema Valeu? Obrigado pessoal Fica com nós aí Invasão HQ É nóis